As atenções agora se voltam para o Senado, que é onde vai ser decidido o futuro da presidente Dilma Rousseff e já começaram as articulações para definir os integrantes da Comissão Especial que vai analisar o pedido de impeachment, né Juliana? É, Ana, você sabe que essas articulações começaram antes mesmo da votação da Câmara, na semana passada já se falava sobre isso no Senado e agora o prazo é curto. Depois de criada a comissão no Senado, ela terá 10 dias para aprovar o parecer. O PSDB já apresentou uma proposta sobre os nomes de presidente e de relator e o presidente do Senado, Renan Calheiros, chega hoje à Brasília e ainda não fez comentários sobre a decisão de ontem da Câmara. Mal terminou a votação na Câmara e já estava aberta a disputa pelas vagas na Comissão Especial do Senado que vai analisar a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. O PSDB, dono da segunda maior bancada, quer a presidência da comissão e já até escolheu o nome. O senador Antônio Anastasia será o presidente da comissão. Pela sua formação técnica, pelo seu caráter absolutamente libado, pela temperança, pela serenidade que tem, tenho certeza que o senador Anastasia terá a isenção necessária que o momento exige para conduzir os trabalhos da comissão. Nos planos do PSDB, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, deve ficar com a relatoria. Quem tem direito a indicar o relator é o PMDB, mas até senadores PMDBistas defendem que outro partido assuma, já que o vice Michel Temer é do PMDB e seria beneficiário de um eventual afastamento da presidente. Eu, particularmente, tenho defendido que o relator não seja do PMDB, exatamente para que não se tenha, se tente macular a intenção do relatório. Eu acho que existem outros partidos, senadores e senadoras competentes, que podem relatar essa matéria, mas caberá ao senador Eunício resolver. Senadores do PT admitem que a batalha na comissão especial é praticamente perdida, já que a oposição só precisa de maioria simples. A aposta dos governistas é tentar barrar o impeachment na votação final, quando são necessários dois terços dos votos para que seja aprovado o impeachment da presidente Dilma. Na verdade, o problema que nós temos lá é que a admissibilidade, ela requer só a maioria simples. E nesse momento, se for aprovada, a presidente já se afasta. Então, na verdade, ela vai se defender, tendo na presidência da República o beneficiário direto disso. Obviamente que com essa máquina na mão, torna mais difícil. Mas eu tenho certeza que um governo sem legitimidade, sem legalidade, sem base social, cheio de corruptos, não vai ter condição de resistir quatro meses. E a partir de agora, o destino da presidente Dilma Rousseff está mesmo com o Senado. Para ser aprovado na Câmara, tratou apenas das chamadas pedaladas fiscais de 2015 e cabe agora ao Senado decidir se inclui as denúncias do Petrolão apuradas na Lava Jato. O destino da presidente Dilma Rousseff está agora nas mãos dos 81 senadores. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, defende que o Senado chegue a uma decisão o mais rapidamente possível. O país não aguenta mais esse debate, já está cansado desse assunto, que é virar esta página. Já perdeu muito tempo com esse impasse. Desde a eleição de Eduardo Cunha, a Câmara tem sido hostil a presidente Dilma Rousseff, o que não tem se repetido até o momento aqui no Senado, presidido por Renan Calheiros. Esse é um dos fatores que leva o governo a acreditar que tem condições de reverter o julgamento do impeachment aqui no Senado. Renan Calheiros não ficou em Brasília para acompanhar a votação na Câmara. Viajou na sexta para Maceió. O líder do PT, Paulo Rocha, fala em um debate no nível mais elevado do que o que ocorreu entre os deputados. Os parlamentares aqui são todos ex-governadores, ex-ministros. Portanto, o nível do debate é muito mais, digamos assim, democrático e mais profundo no mérito. O procedimento no Senado será mais longo do que na Câmara. Pelo rito usado no impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992, tudo começa com a leitura no plenário da denúncia e da autorização da Câmara para processar a presidente por suspeita de crime de responsabilidade, o que pode acontecer já nesta terça-feira. Na mesma sessão da leitura, os líderes dos partidos devem indicar e eleger os 21 membros da comissão especial que vai analisar a denúncia. A comissão tem até 48 horas para ser instalada e escolher presidente e relator e 10 dias para elaborar e votar o relatório. Depois, é a vez do plenário, que após receber esse parecer, tem dois dias para decidir se admite ou não o recebimento da denúncia. Se rejeitar, a denúncia é arquivada. Se a denúncia for admitida, a presidente Dilma Rousseff será notificada e terá que se afastar do cargo por 180 dias. Essa decisão depende de maioria simples, a metade mais um dos votos dos senadores presentes à sessão. Para a votação acontecer, é preciso que, pelo menos, 41 estejam no plenário. A partir daí, o comando dos trabalhos passa para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que ficará à frente do processo nas etapas de instrução e, se for o caso, do julgamento propriamente dito. Mas, para que se chegue ao julgamento, comissão e plenário terão que votar o relatório com todas as alegações da acusação e da defesa e o depoimento das testemunhas. Essas duas votações são, por maioria, simples. Se o relatório final for rejeitado, o processo é arquivado e a presidente volta ao cargo. Se for aceito, ela vai a julgamento no plenário do Senado. E aí, para ser condenada, serão necessários os votos de dois terços dos senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, deve voltar hoje à Brasília e, aí sim, começar a definir os primeiros passos da tramitação do processo de impeachment no Senado. Ana Paula, Chico. Nós vamos voltar agora à Brasília para saber o que acontece depois que foi aprovada pelos deputados ontem a abertura do processo de impeachment contra a presidente da República, Juliana. Ana Paula, o processo já segue hoje para o Senado? É assim? Ô Chico, o presidente interino do PMDB, o senador Romero Juca, quer que o parecer aprovado na Câmara seja lido ainda hoje pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Ao contrário de Eduardo Cunha, Renan, também do PMDB, em vários momentos saiu em defesa do governo. Bem, assim que ele chegar à Brasília, o presidente da Câmara vai entregar o parecer que pede a abertura de processo de impeachment. Na esplanada dos ministérios, ainda estão as marcas das manifestações de hoje. Por isso, a gente conversa agora com a repórter Carolina Idulli. Carol. Juliana, muita sujeira por aqui. Hoje o dia é de trabalho, viu? Neste momento, cerca de 200 garis estão espalhados aqui pela esplanada dos ministérios para retirar tanto das pistas quanto do gramado a grande quantidade de lixo que foi deixada para trás pelos manifestantes. No início da manhã, os garis primeiro tiveram o trabalho de limpar as pistas, retirar todo o lixo que estava acumulado nas pistas para facilitar a circulação dos carros, evitar algum tipo de acidente. Todo esse material foi colocado dentro desses sacos plásticos que estão agora amontoados ao longo da calçada da esplanada. E é tanto saco plástico, Juliana, que a gente não consegue nem contar daqui. A gente perde a visão, não sabe nem quantos sacos são. E a gente vai ver agora algumas imagens que foram gravadas ontem à noite, no momento da dispersão das manifestações, que mostram a quantidade de lixo que foi deixado para trás pelos manifestantes dos dois grupos, tanto a favor quanto contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Reparem na quantidade de lixo, de latinhas, garrafinhas de plástico, papéis e cartazes espalhados pela esplanada. Juliana, é com você. Obrigada, Carolina. E eu tenho mais uma informação para ser aprovado na Câmara. E todos os documentos relativos à votação de ontem têm 12 mil páginas. E esse material todo deve ser entregue ainda hoje de manhã para o Senado. Ana Chico.